O que aconteceu com a Deise Tigrona? O que aconteceu com a Deise Tigrona foi que a Deise Tigrona teve uma depressão e não conseguiu viajar, eu não conseguia fazer mais nada. Você parou a sua carreira no auge. Por que você fez isso? Eu estava indo fazer um show em Recife, de um amigo, o Marcos Boff, e minha irmã estava na época de ter neném. Então, eu fui para o aeroporto, mas perdi o voo. Então, eu voltei pela Zona Sul e passei pelo meio dos meninos ali de rua, que alguns já me conheciam. E aí, um deles me parou no sinal e falou que minha irmã tinha ido ganhar neném na maternidade da Praça 15. E... Então, eu fui lá para ver a criança, né? E quando chegou lá, ela falou que ela não ia ficar. Ela não ia ficar com a criança? Ela não ia ficar com a criança. Fiquei com medo de perder ele. Fiquei com medo dele se perder da gente também. E eu decidi ficar, mas eu tive que conversar com meu marido. E meu marido, na época, ele falava que não, porque a Jéssica já era pequenininha, a Jéssica tinha um aninho. E eu estava fazendo muito evento e tudo mais, então, naquela correria, eu acabei brigando com ele. Com o seu marido? Sim. Para ficar com essa criança? Para poder ficar com o John. E você ficou com ele? Fiquei com ele. E você no auge da tua carreira? Praticamente no auge da minha carreira. Eu tinha uma turnê, uma turnê imensa para fazer na Europa. Você estava com uma turnê na Europa? Uma turnê imensa na Europa. E a tua história é um filme, né? Porque essa história que sua mãe era alcoólatra e que você apanhava muito, que você fugia de casa, às vezes dormia na laje das outras casas para não voltar para casa com medo de apanhar de novo, isso aconteceu na tua vida? Aconteceu. Por que ela te batia? Acho que é por causa do álcool mesmo. E você tinha medo dela? Você fugia de casa por medo? Eu passei a fugir de casa com 10 para 11 anos, então eu fugi de casa porque... não aguentava mais apanhar. Você vendeu picolé? Vendi. Você foi faxineira? Fui. E de repente você explodiu como cantora de funk. Que ano foi que você explodiu assim? Que você começou a fazer sucesso? A época que estourou mesmo foi 2002. 2002. Você foi uma das primeiras, então. Uma das primeiras a explodir com funk. Nessa época fui eu, com as meninas do AP também, né? Ou seja, você abriu um mercado para dezenas de cantoras que vieram depois. Começou tudo lá atrás. Começou tudo lá atrás. Você teve vários sucessos, né? Você foi em vários programas de televisão, não foi? Foi. Eu lembro você no Márcio Garcia? Sim. No Melhor do Brasil? Sim, sim. Bastante. Eu acho que... Nossa. Foi o programa que você mais fez? Sim, sim. Foi, foi. O Melhor do Brasil chama agora para incendiar o nosso palco Daisy Tigrona. E solta o som, Daisy. O palco é seu. Quando o DJ toca, neguinha, você vai quebrar. Se tu não quebra só, tu vai dançar comigo. Se tu não rebolar, neguinha, tu vai pro caixão. Você chegou a ganhar dinheiro? Ganhei, mas não muito. Mas você ganhou dinheiro pra o quê? Pra comprar uma casa? Pra comprar um carro? Pra comprar um barco? Pra comprar um avião? Você ganhou dinheiro pra comprar o quê? O que você conseguiu comprar com o seu dinheiro? Ou você fez como alguns artistas que no começo começam a esbanjar, gastar com coisas que não deve, e aí, de repente, o dinheiro vai embora? Eu consegui dinheiro pra poder comprar uma casa na comunidade, mas... daí... o tempo foi mudando, né? As coisas foram se monopolizando mais e mais, e devido à depressão... Você foi perdendo espaço? Fui perdendo espaço. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.